Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de fevereiro, sábado, mais um dia começando por aqui. Hoje eu estou indo trabalhar lá no restaurante, na churrascaria brasileira aqui em Tóquio. E sempre eu trabalho, sempre assim, tipo, já faz tempo que eu marquei lá no horário, porque assim, eu faço arubaito, né? E arubaito você, tipo, diz que dias você quer trabalhar. É um sistema, assim, legal, né? Porque, às vezes, ah, sei lá, eu quero tirar um final de semana para descansar. Aí eu coloco lá na escola que eu não quero trabalhar final de semana. Mas final de semana ganha um pouquinho a mais. Aí eu gosto de colocar, né? E assim, eu sempre trabalho sábado e domingo. Eu deixo esses dias porque eu quero receber a mais também. E amanhã eu também trabalho, hoje eu vou trabalhar. E final de semana eu trabalho de manhã. De manhã e saio às 4 da tarde, geralmente. E é isso aí, agora eu estou saindo. E vamos lá. Essa daqui é a minha rotina, né? Eu chego aqui no meu armário, troco de roupa. Eu já deixo a minha calça do trabalho aqui, né? Para falar a verdade, eu só lavo uma vez por semana. Aí eu já estou usando. Tem que ser calça preta, tanto faz. É o modelo da calça, mas tem que ser preta. Aí eu coloco o meu uniforme aqui. Ele é assim de botão, que eu trabalho na cozinha, né? Aí o meu cabelo, eu prendo ele. Geralmente eu faço uma trança. Às vezes um rabo de cavalo, quando eu estou com pressa. E... e é isso. Ah, esqueci de falar do sapato. É esse daqui que é antiderrapante e não molha. Já saí do meu trabalho. São as 4h20 mais ou menos da tarde. Agora eu vou pegar o trem para voltar para o dormitório. Nossa, esse meu look de hoje está bem despojado. Essa calça largona aqui, moletom. Esse daqui para não passar frio. E... ai, estou cansadinha. Eu não vejo a hora de tomar banho. Também hoje eu vou focar nos estudos. Porque, francamente, durante essa semana eu estudei pouco candi. E gramática, né? Estou saindo aqui dessa galeria. Aí para ir para a estação... Ó, lá para cima é a rua. E aqui para baixo é para pegar o trem. Saí do trem e o dia está lindo. Olha só. Nossa, gente. Por que eu entrei aqui? Esse daqui é o brechazinho que eu falei para vocês. Eu acabei fazendo as comprinhas. Comprei vestido e um casaco. Meu Deus. Vou mostrar para vocês. Oi, gente. Cheguei aqui no meu dormitório. São 18h24. Olha só. Eu comprei isso daqui. Lá no brechazinho. E ele fica perto ali da estação de Nishikasai. Vou começar pelo casaco. Olha só. Ele era 315 ienes. Está novinho. Tudo lá é bem conservado, sabe? Olha só. Mais de perto. Ele tem esse zíper aqui. Tem esse bolso aqui. E mais esse bolso aqui também. Não sei se a câmera está pegando. A minha câmera não tem aquele espelhinho que você enxerga o que está gravando, né? Que você levanta e tal. Ah, e aqui na manga também tem mais esse bolsinho. Para guardar não sei o quê. Aí, olha só. A manga é assim com essa pelúcia dobrada, né? Ou você deixa assim. Como o meu braço é curto, na hora que eu provei, eu achei que ficava melhor assim dobradinho mesmo. E essa jaqueta tem essa golinha aqui. Aí você, se quiser, pode fechar, ó. Tem esses... Tem isso daqui. Ah, eu achei que ela ficou uma graça. Depois, no futuro, vocês vão ver eu fazendo vídeo com ela, foto. Eu comprei uns vestidinhos. Esse vestido aqui. Eu achei a minha cara. Não é bem a cor que eu gosto, porque eu gosto de coisa mais colorida. Mas ele vestiu super bem. Ele fica muito bonito. Fica acenturadinho, sabe? Ele é rodado. Eu gostei muito desse vestido. Ó, lá atrás tem o zíper. Ai, meu cabelo! Peraí. Aí, tinha esse outro vestido também. Esse vestido azulzinho. Eu tô numa vibe meio azul. Olha. Ele é uma gracinha também. Ele é acenturado, mas bem soltinho depois. A saia dele é rodadinha também. E ele é sem manga. Mas ele fica legal também com outra blusinha aí embaixo, sabe? E por último, esse vestido longo. Gente. Ó. Ele é de zíper aqui atrás. Eu vou fechar ele pra vocês verem melhor. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Ó. Ele tem esse decotezinho. Ele é tipo de um tecido aveludado. Ele tem essa fenda aqui na perna. Ele é longo. Gente, eu fiquei com o corpão usando esse vestido. Eu gostei muito dele. Eu tenho que usar com um saltinho que ele arrasta um pouquinho no chão, sabe? Mas não é muita coisa não. Até porque esse vestido merece um salto. Nossa, eu gostei muito. E ele é de alça, né? Ah, e toda essa minha comprinha. Cadê? Cadê a nota? Tá aqui a notinha. Olha. 2020. Mês 2. Fevereiro. Dia 1º. Doiobi. É sábado, né? Aí tá aqui os valores. É. 315. 525. É. Aí ficou 1470. 2 ienes da sacola. Porque eu tive que pagar a sacola. E aí ficou 1472. Só que, aí, com 50% ficou 736. Ó, sem o 50% de desconto, essa minha compra seria 58,08 reais. Mas como custou 736, equivale a 29,08 reais. Nossa, muito baratinho, né? Aí agora eu vou lavar a roupa. É. A gente tem que lavar, né? A roupa que a gente compra em brechó. Na verdade... Na verdade é bom a gente lavar roupas que nós compramos em lojas também. Vocês lavam quando vocês fazem compras? Tô aqui subindo a escada. Tá aqui as minhas coisas. Ah, o lugar pra lavar roupa é lá em cima. Aí tá aqui minhas coisas. Eu gosto de usar duas máquinas. Uma pra roupa escura e outra pra roupa clara. Já que eu posso usar mais, né? Oi, gente. Novamente eu aqui no meu quartinho, na minha cama. Nossa, eu senti o vento frio. Por isso que o quarto não tá quente. A janela tava aberta. Nossa. Agora vai esquentar. Vou até fechar aqui. Bom, eu acabei de publicar um vídeo no canal. O vídeo de como é que eu vim aqui pro Japão. Que eu gravei junto com a Cleide na quarta-feira. Agora é meia-noite e dois minutinhos. Antes de dormir, eu vou usar a máscara da Lululum. Eu não uso todos os dias. É só assim quando eu tô com vontade. Ó, esse pacotinho aqui vem sete. Ah, eu sempre esqueço de prender a franja. Eu vou lá prender a franja. Bu, já coloquei a máscara. Agora eu vou ficar 20 minutinhos com ela. É, dá uma hidratadinha aqui no rosto. E máscara, gente, você só pode ficar no máximo uns 20 minutinhos. Porque depois, é, o líquido aqui da máscara, os ingredientes, eles vão passar de volta pro tecido. Então, porque vai chupar assim, sabe? Então, tem que tirar antes. Teve uma vez que eu dormi de máscara, que eu acabei pegando no sono. E assim, a pele ficou boa, mas poderia ter ficado melhor, né? E agora eu vou aqui acordar uns 20 minutinhos. Já volto. Já se passaram uns 20 minutinhos. Nossa, deixa eu tirar isso aqui. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que essa madrugada teve terremoto e eu nem senti? Eu tava dormindo profundamente. Eu só fiquei sabendo quando eu vi no InstaStory de um amigo meu, do Igor, que ele tá estudando aqui também, falando que teve terremoto. Aí, depois, eu vi no InstaStory de uma menina que ela filmou o quarto dela, tipo, balançando, assim, as coisas. E no grupo do Facebook, do message, né? A gente, a pessoa falando e tal. Nossa, eu não vi, não senti nada. E é sempre assim. Todos os terremotos que teve, eu já passei por alguns, todos eu tava dormindo. Eu não sinto por nada esses terremotos. E engraçado, né? Geralmente é de noite, né? E é isso aí. Agora eu vou dormir. Se por acaso eu tiver algum, se eu sentir algum terremoto, eu mostro pra vocês, assim, as coisas se mexendo e tal. Mas, geralmente, eu tô dormindo. Eu vou acordar cedo de novo. Na verdade, eu todo dia eu acordo cedo. Não tem nenhum dia que eu acordo de tarde. Porque ou é aula ou é trabalho. E é isso aí. Boa noite. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.